Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080. Para sempre, para sempre, amigo, sim, se Deus quiser. Não abandone o barco, pois este seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazarene, já dei ordem para acalmar o mal. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois este seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar... Vindo, muito bem-vinda. Vamos pedir a luz do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá. Mas não encontrou nada, só folhas. E aí disse a figueira, nunca mais dê figos. E na mesma hora, a figueira secou. Os discípulos viram isso. Ficaram admirados. E os discípulos disseram, como a figueira secou depressa? Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso. Mas vocês poderão dizer a este monte, levanta-se, jogue-se no mar e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Eu estou imaginando Jesus com fome. Você já percebeu que quando a gente fica com fome, em geral a gente fica um pouquinho ou menos bem-humorado? Tem algumas pessoas que ficam mal-humoradas mesmo, né? Estou com fome, estou com fome. Jesus estava caminhando, de repente viu uma figueira, estava com fome, voltando de uma viagem. Viagem a pé, é terra, é sede. E Jesus olha para uma figueira e diz, vamos lá buscar um figo. Só que ao se aproximar daquela figueira, ele não encontra nada. Minha gente, qual é o sentido simbólico desse texto bíblico? Um dia eu entendi esse texto. E eu peço a luz do Espírito Santo para fazer a interpretação correta. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Bem Espírito Santo. O santo vai me consumir. Deixe o Espírito me libertar. Dos meus pecados me reconstruir. Ao renovo me conduzirá. Deixe o Espírito Santo. Você entendeu a história? Ele estava voltando de uma viagem, ele estava com fome. Ele olhou para aquela figueira. E ele estava numa esperança de encontrar alguma coisa. E aquela figueira estava seca. Sem frutos. Você já viveu algo semelhante? De esperar muito de uma pessoa que você encontra no caminho e você está abatido, abatida. E você está na expectativa de que vai se aproximar daquela pessoa e ter uma palavra de conforto. Mas ao se aproximar daquela pessoa, você sente que você não tem absolutamente nada dela. Nada. E ali você se decepciona. E você vira as costas e diz... Eu estava numa expectativa tão grande. A vida é assim. A gente se frustra. Talvez você tenha vivido isso recentemente. Talvez você tenha vivido isso e sentido um desconforto interior. Porque você estava cansado, não de uma viagem, mas cansado da vida. E você estava abatido. Quem sabe pelas muitas decepções do dia a dia. Pelas coisas que acabam não dando certo. Pelas pessoas que queriam prejudicar você. E tudo o que você queria era encontrar nesse alguém que apareceu ali no seu caminho. Aquele conforto na alma, sabe? Tem dia que tudo o que a gente está precisando é isso. Alguém que pare um pouquinho. Se aproxime. Dê um ombro. E deixe a gente chorar. E a gente não consegue encontrar nessa pessoa que a gente espera. Aquele conforto, aquele carinho, aquele amor. E a gente diz... Poxa vida. Tudo o que eu queria agora... Era uma palavra de conforto, era um carinho. Era a presença de alguém. Fica um minutinho aqui comigo. Não me deixa mais sozinho. Você entendeu? Mas Jesus não se deixa abater. Que essa figueira aí, ó. Não dê mais frutos. Gente. Não gaste tempo com gente que decepciona você. Não fica insistindo. Jesus não ficou como uma criança ali aos pés dessa figueira. Dizendo... Mas eu quero figo, eu quero figo. E dessa figueira, dessa figueira. Não, não, não. Não produza mais nada, filha. E saiu. Você entendeu que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Se por acaso você se decepcionou uma vez, duas, três. Não espera mais dessa pessoa não, filho. Levanta essa cabeça. Vai pra frente. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis. Ele sempre lhe mostrou o que esteve aí. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Quando você pensou, acabou a história. Não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis. É isso. A vida tem sido difícil pra você. Você tem se decepcionado que ao longo do caminho muitas vezes você espera demais de uma pessoa. E dessa pessoa não vem absolutamente nada. Você está com fome como Jesus esteve naquele final de tarde. E de repente você não encontrou ali naquela figueira assim como Jesus não encontrou. Nada que pudesse saciar a sua fome. Não fique mais dependente dessa pessoa. Essa é a minha mensagem pra você nessa madrugada especial de bênçãos e de graças. Para de achar que a sua vida não tem sentido se por acaso essa pessoa não estiver ao seu lado. A vida é mais do que essa pessoa, filha. A vida é mais do que essa figueira. Se Jesus ali olhando ficasse, ai, mas eu quero figo dessa, dessa figueira. Não, 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 não tem figo dessa figueira. Vai pra outro lugar. Busca em outras pessoas. A paz que você precisa, as vezes é uma pessoa que você está percebendo que não acrescenta nada na sua vida, nada. E você insiste nessa amizade. Não, porque eu quero ser amiga dela. Mas ela despreza você, filho. Ela não te dá nenhum sinal de afeto, de carinho, de amor. É uma figueira seca. Você não é importante pra essa pessoa para de ficar esperando embaixo dessa árvore. Será que vem alguma coisa? Em alguns momentos, tudo que a gente quer é alguém que se aproxime da gente. E dê um pouco de afeto. Um pouco de carinho. Que nos ouça. Você entendeu? Jesus podia ter, como um menino birrento, ficado embaixo daquela figueira. Eu vou ficar aqui até ela dar fruto. Não, filho, não. Ah. Vou tocar minha vida. Foi exatamente isso que Jesus fez. A partir de hoje, Você não vai mais ser vítima de alguém, nem estar sob o domínio de alguém. Se por acaso de alguém que você espera nesse caminho, não vem absolutamente nada, Levanta essa cabeça. Vai! Retoma sua vida. Você é mais do que essa pessoa pode oferecer pra você. Tá claro isso? Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior, do meu interior. Pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo. Se debatem, se combatem, se debatem, se combatem sem saber. Me deixe aqui, pode sair. Demos início a um momento muito importante. A construção da Capela Estúdio, que será a casa de Nossa Senhora de Fátima na Rede Vida. A sua doação é fundamental pra essa obra acontecer. Vamos juntos construir esse sonho. Você entendeu que nós estamos construindo uma casa pra Nossa Senhora? E essa casa pra Nossa Senhora vai ser uma capela linda. Como eu queria ter você junto comigo. Se você se torna bem feitor, você me ajuda também na construção dessa capela. Você pode fazer uma doação específica para a capela. Você pode se tornar bem feitor. E como bem feitor, também terá seus méritos na construção dessa capela. 0 operadora 11 4200 8080. Uma casa que aos poucos começa a ser construída, mas vai ser tão linda. Quer ver como é que tá? Eu vou lá. Vamos lá. Olha aqui. Abrimos já a porta. A porta vai ser essa aqui, ó. E vai ter uma porta bonita aqui de entrada. Agora, dá uma olhadinha. Vê se o Abdi consegue aqui, o Abdi, já mostrar que ela já começa a ter os contornos, ó. Você percebe? O teto, as sancas, as colunas. Então, a gente já começa a visualizar como é que vai ser essa capela, que vai ser a mais linda capela dedicada à Nossa Senhora que existe nesse nosso Brasil. Ah, Dalcides, mas é aqui na minha comunidade tem uma capela muito linda. Quando eu digo assim, vai ser a mais linda? Porque é como o filho. É, em geral a gente costuma falar, meu filho é muito lindo. Nossa, é o mais lindo que existe. Pode nem ser o mais lindo que existe, mas pra gente é. Então, eu queria que você entendesse que quando eu digo assim, a mais linda capela, é o meu coração falando, tá? Como um filho. Essa capela aqui vai ser como um filho pra mim. É a casa dedicada à Nossa Senhora. Você que tá em casa, Dalcides, eu quero ajudar. Você quer ajudar? 0 operadora 1142 008080. Eu quero que as missas com Dom Fernando sejam, sim, celebradas daqui. Porque imagina, um lugar todo preparado. E esse lugar todo preparado vai estar lindo. Artistas estão trabalhando pra gente fazer aqui algo muito bonito. Vai ter uma imagem de Nossa Senhora aqui. Vai ser muito lindo. Nós começamos essa madrugada já dizendo à Nossa Senhora do nosso desejo de fazer o nosso melhor. E ela vai encontrar aqui o lugar onde a gente terá colocado o nosso coração, nossa alma. Por isso que esse lugar será um lugar sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Se você entrar em contato agora, não esqueça de dizer, eu quero ajudar o Dalcides a construir a mais linda capela dedicada à Nossa Senhora. Se você falar isso, eles já vão entender que você está me acompanhando agora, nessa madrugada. Muito obrigado pelo seu carinho. Vai lá. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha admissão, falar tão mais alto que meu coração, se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe, se existo devo a ti e meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vem, palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Mãe. Tem gente que me acompanha, tem gente que faz pergunta. Dalcides, eu tenho aqui dúvidas. Você tem dúvida? Manda pra mim. Dalcides, eu queria saber sobre tal coisa. Manda pra mim. A minha produção é tão carinhosa que fica, assim, procurando ajudar as pessoas em várias partes desse Brasil, em outras partes do mundo. Gente que precisa crescer na fé, amadurecer na fé, como todos nós precisamos. Qual que é a dúvida que me mandaram nesses dias? Acho que era sobre vida espiritual, vida interior, alguma coisa assim. Roda aí, vai lá. Essa semana, vi um padre falando sobre como os santos possuíam uma vida interior, como eles se dedicavam a ela. Mas, afinal, o que é vida interior? Vida interior é a nossa espiritualidade. Vida interior é a vida da nossa alma, do nosso coração. Por isso que, aqueles que estão baseados numa vida interior sólida, também conseguem enfrentar as dificuldades, os problemas do dia a dia, com muito mais força, com muito mais coragem. Aqueles que se deixam levar pela misericórdia, pelo amor, pela bondade de Deus, são conduzidos pela ação do Espírito Santo. Alimentar a vida interior é cuidar da nossa espiritualidade. Minha gente, por que isso tem uma condição concreta no nosso dia a dia? Vou te dar alguns exemplos. Se você acorda pela manhã e fala assim, eu tenho que ir lá no meu trabalho, porque aquele é o lugar onde eu pago as minhas dívidas. Recebo uns trocadinhos, recebo meu salário e a partir dali, então, vou pagar os meus boletos, vou pagar minhas contas e minhas dívidas. Muito bem, essa é uma motivação que, tudo bem, por algum tempo pode até nos fazer acordar pela manhã e ser uma resposta e nos motivar. Mas eu quero dizer para você que se você tiver espiritualidade, você vai revestir as coisas, a sua vida com um sentido novo. Por exemplo, se você acordar pela manhã e falar assim, bom, então é o lugar do meu sustento, é onde eu vou ganhar uns trocadinhos, é onde eu vou ter o meu salário digno e a partir dali, então, eu vou enfrentar as lutas do dia a dia com mais condições financeiras para isso. É uma motivação. Mas se você imaginar assim, o meu trabalho transforma vidas. Gente, eu conheço, por exemplo, atendentes de supermercado que fica ali no caixa e que tem uma simpatia, bom dia, o que o senhor está precisando, encontrou tudo o que eu estava precisando, está precisando de mais alguma coisa, posso te ajudar. Conhece o nome da gente, seu Dalsides, e aí, está tudo bem, não está? Oh, que o dia de hoje seja maravilhoso para o senhor. Gente do céu, que gostoso que é encontrar alguém que está fazendo o seu trabalho, mas não está fazendo o seu trabalho de uma forma mal-humorada. O seu trabalho, independentemente de onde seja esse trabalho, você pode mudar o dia de uma pessoa dependendo da sua postura. Do seu jeito, do seu interesse em fazer as coisas, do amor que você coloca nas coisas que você faz, nas coisas que você realiza. Você está entendendo que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, que se a gente colocar amor naquilo que a gente faz, a gente vai transformando a vida, não apenas da gente, mas a vida daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que se encontram conosco. Eu trouxe a vida, disse Jesus, a vida em abundância. Isso é ter vida em abundância. Quando você tem espiritualidade, você começa a entender que as coisas que você faz, adquirem um sentido maior. Por exemplo, eu falei agora do trabalho, você acorda de manhã e tem uma motivação, eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ser sinal do amor, da misericórdia de Deus para as pessoas. E você pode se utilizar do seu trabalho para encantar aqueles que estão ao seu lado. Você pode ser um vizinho diferente. Se você tiver espiritualidade, você vai perceber que você vai querer o bem das pessoas. E as pessoas vão estar ao seu lado, correspondendo a esse amor, alguns deles, e entendendo esse amor. Outras pessoas menosprezando esse amor, não importa. Porque você não depende deles para amar, mas que você vai continuar amando. Às vezes o amor, ele é feito de uma forma, de uma forma tão concreta. Um vizinho me falou assim, ô Dalsides, eu vi aí você falando que vai fazer uma dedetização lá no móvel, lá na sua casa. Não pode deixar a gatinha lá, hein? Tem uma gatinha pequenininha, né? Chamada Zelda. Não pode deixar a gatinha lá. Se for necessário, traz aqui em casa. Eu achei aquilo tão bonito. É alguém que não precisaria tomar a iniciativa de me falar absolutamente nada. Mas, quando você tem espiritualidade, você demonstra amor nas pequenos gestos, nas pequenas coisas. Se você tiver amor e espiritualidade, vida interior, Você vai chegar à conclusão de que você não quer ficar cultivando o mal-estar, As lembranças de alguém que feriu você, que machucou você. Você não vai querer ficar alimentando aquilo que é negativo dentro de você. Quem tem espiritualidade vai querer perdoar, vai querer fazer o bem. Mesmo que tenha tido algum desconforto em relação àquela pessoa. Você não vai querer desejar o mal e nem fazer o mal àquela pessoa. É isso que é ter espiritualidade. Você não se deixa levar pela maldade. Mas você se deixa levar pelas coisas boas. Alimentar a vida espiritual. É colocar a minha vida na rocha firme, que é o próprio Cristo. Você entendeu que ter uma vida espiritual começa aqui dentro? E depende de mim, depende de você. Quem percebeu a luz na escuridão. Quem não perdeu seu tempo com perguntas. Quem soube ouvir a voz do coração. Saber por onde ir Pra não viver distante de quem sou A vida é uma só Saber buscar por mim aonde eu for Reconciliar o que eu perdi Com tudo que na vida eu alcancei No amar o que há em mim Meu Deus derrama ao mel do seu favor Por isso que é importante A gente buscar nos grandes místicos da Igreja Católica A nossa espiritualidade Eu estou falando de buscar a espiritualidade em São Bento Em São Francisco de Assis Buscar a espiritualidade em Santa Teresinha do Menino Jesus Buscar a espiritualidade naqueles santos e santas Que podem nos inspirar A viver melhor o nosso dia A viver melhor a nossa vida Um santo, por exemplo, que eu quero trazer Pra inspirar a sua vida interior Sua espiritualidade É São João da Cruz No dia de hoje Volte o seu olhar a São João da Cruz O que a gente pode aprender com ele? Vem comigo, vai São João da Cruz nasceu na Espanha E foi um grande reformador do Carmelo Junto com Santa Teresa d'Ávila Como estudioso, escreveu muitas obras de espiritualidade E foi reconhecido como doutor da Igreja Muitas coisas podemos aprender com este grande santo Dentre elas, viver na pobreza Viver com sofrimentos Ter uma vida espiritual intensa E uma grande união com Deus João da Cruz nos ensina Que para uma relação profunda com o Criador É necessário desapegar de tudo E de todos que possam nos atrapalhar E nos distrair no caminho da santidade Ele afirmava Para chegares a possuir tudo Não queiras possuir coisa alguma Todo batizado é chamado a fazer Desde as coisas mais simples As mais grandiosas Com a presença de Deus Devemos ter um amor exclusivo Pois como está escrito na palavra Não se pode servir a dois senhores Em seus escritos São João da Cruz expressa que Sendo Deus tudo E as criaturas um nada Dependemos inteiramente dele Pois somente dele Recebemos tudo o que somos Peçamos a intercessão deste grande santo Para que nossa vida esteja sempre cheia Da presença de Deus E para que na simplicidade dos detalhes Cheguemos cada vez mais perto Do reino dos céus São João da Cruz Rogai por nós Vamos fazer uma oração Dedicada a São João da Cruz E a oração diz assim Ó bendito Jesus Faz com que a minha alma Se inquiete Em ti Aquela boa inquietação Aquela inquietação diante da injustiça De não aceitar De não aceitar Aquilo que não pode ser aceitado Aceito Acolhido Eu peço São João da Cruz Por outro lado Por outro lado Aquietam meu coração Que a calma reine em mim Governa-me Rei da calma Da paz Senhor Deus Senhor Deus Vem meu socorro Dá-me controle Controle sobre as minhas palavras Sobre os meus pensamentos As minhas ações São João da Cruz Intercede a Deus por mim Livra-me Da irritação Sem justificativa Livra-me da falta de doçura Livra-me Das perdas de paciência Concede-me a paciência A quietude A paz na alma São João da Cruz Que eu aceite Todos os dias Tomar a minha cruz E seguir O meu Deus É teu este momento De adoração Não tenho nem palavras Para me expressar No brilho dessa luz Que vem Do teu olhar Encontro o meu abrigo Meu lugar E quando estamos juntos Entre nós está Passando em nosso meio A nos abençoar E tocas com ternura Com a tua mão A cada um Que abre o coração Minhas mãos Se elevam Minha voz Te louva O meu ser Se alegra Se alegra Quando estou Em tua presença Senhor Senhor Minhas mãos Se elevam Minha voz Te louva O meu ser Se alegra Quando estou Em tua presença Senhor É teu este momento De adoração Não tenho nem palavras Para me expressar No brilho No brilho dessa luz Que vem Do teu olhar Encontro o meu abrigo Meu lugar E quando estamos juntos Entre nós está Passando em nosso meio A nos abençoar E tocas com ternura Com a tua mão A cada um Que abre o coração Minhas mãos Minhas mãos Se elevam Minha voz Te louva O meu ser Se amará Quando estou Em tua presença Senhor Dalsi diz preciso da sua ajuda Acho que minha sogra fez alguma coisa Para me separar do meu marido Para piorar Ele bebe muito E sempre acabamos discutindo Quero que a paz volte Em meu lar Já fiz de tudo Mas nada resolve Será que devo desistir? Um abraço Rosa Rosa Que a sua sogra Talvez tenha Alguma antipatia Em relação a você Ok Agora Ela ter feito Alguma coisa Com poder De separar vocês Isso não existe Minha filha Ela pode influenciar Com um comentário aqui Um comentário ali Mas Ter o poder De separar vocês Não Vocês se uniram um dia E na força Desse sacramento Estou imaginando vocês Que se casaram Aí na igreja católica Pela força Pela união Desse sacramento Vocês Estão Tão intimamente Ligados A Deus Que nada Nem ninguém Tem esse poder As pessoas Só adquirem poder Sobre a vida Da gente Se a gente der A essas pessoas A chave Do coração Da gente A gente Só é destruído Num relacionamento Por alguém De fora Se por acaso A gente começar A abrir Brechas Para que essa pessoa Tenha poder Sobre nós Eu estou falando isso Porque A palavra de Deus Mesmo diz No livro de provérbios Que A contenção De água Por exemplo Numa grande represa Mostra A segurança Dessas águas Lá naquele Dique Porém Se tiver um Furinho Por onde Uma rachadura Por onde Essa água Começa a passar Hum Daí a pouco A força Vai ser tão grande Da água Sobre esse Furinho Essa rachadura Que vai estourar Toda a represa Diz a palavra de Deus A nossa vida A dois É como essa represa Bem construída Bem sólida Só que Começou uma rachadurazinha E essa água Tem uma pressão Gigantesca Sobre Essa pequena Rachadura Se você for rápido E você fala Opa, opa, opa Detectamos isso aqui Já vamos logo Corrigir isso aqui Porque pode levar tudo Por água abaixo Literalmente Por água abaixo Você diz assim Meu marido bebe E o que é que Você pode fazer Para ajudar Seu marido Se ele estiver Disposto A receber ajuda Para sair dessa situação Veja que O fato dele beber E se já está Compulsivo Isso É Essa pequena Rachadura Que poderá Colocar tudo A perder Então minha filha Mais do que Será que eu devo Deixar tudo Eu acredito Que você pode Fazer algo Muito mais Do que você está fazendo Se você tomou Consciência Da gravidade Da situação Primeiro você vai Se colocar em oração E ao se colocar Em oração Você vai dizer a Deus Senhor vem Socorro de mim Vem socorro Do meu Do meu matrimônio Segunda coisa Você vai se cercar Daquilo que humanamente É possível O aconselhamento De um padre Ou então Um acompanhamento Que você possa fazer Com alcoólicos Anônimos Da sua cidade Ah Dalsis Mas não sou eu Que bebo Não é você que bebe Mas se você não tiver O apoio De especialistas Nessa área Você não vai conseguir Ajudar o seu esposo Mas você acha Que eu devo então Participar das reuniões Deve Não é você Que está bebendo Mas vai lá E diz assim Olha eu sou a esposa E meu marido Está bebendo Eu preciso da ajuda De vocês Como é que deve ser O meu comportamento Em relação a isso O que é que eu devo dizer O que é que eu não devo dizer O que é que eu devo fazer O que eu não devo fazer Como é que eu lido Com essa situação A segunda parte Eu vou deixar para você Buscar ajuda Alcoólica Alcoólicos Anônimos Alcoólicos Anônimos Eu tenho visto Um trabalho sério Em algumas Cidades Em algumas regiões Eu não sei De que cidade Ou região você é Mas O fato De buscar ajuda Pode ser uma resposta Para aquilo que você Esteja buscando Nesse momento E a segunda coisa Eu vou colocar Você em oração Mãe da Divina Providência Providenciai Deus provê Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Não faltará Para você Não faltará A misericórdia de Deus Para o seu esposo Tem uma música Que diz assim Mergulho Minhas misérias Em tua misericórdia É isso que eu desejo A você nesse momento Que você mergulhe As suas dores Na misericórdia dele Deus provê Deus proverá A sua misericórdia A sua misericórdia Não faltará Mergulho Minhas misérias Em tua misericórdia Mergulho Deus provê Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Mergulho 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 Minhas misérias Em tua misericórdia Em tua misericórdia Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Eu creio nisso Deus proverá Deus proverá Sua misericórdia não faltará, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará, creia nisso, creia nisso e tome posse desse momento, dessa força, dessa fé, creia, Deus tudo pode e na misericórdia do Senhor, o seu coração se entrega. Misericórdia, me encontro contigo, eu miserável, perdido em teu imenso amor, sou bem menor do que consigo compreender, compreendo és bem maior que tudo, me encontro assim contigo, minhas misérias, perdidas no esplendor de tua misericórdia. Ernesto estava trabalhando em seu pequeno pomar, quando viu uma bonita laranja madura e apetitosa, fazia calor e ele estava com sede, ah que maravilha, já tenho com o que me refrescar, quando ia descascar a laranja, ele pensou na mulher e a imaginou cansada e suada perto do fogão, pobrezinha, vou levar a primeira laranja do nosso pomar para ela, a esposa recebeu o presente alegre, mas lembrou da filha, que estava lavando roupas no riacho, pobre pequena, com esse calor, ela vai se refrescar com esta laranja, quando a filha chegou, ela ficou muito contente ao receber a laranja, mas pensando no irmão que não ia demorar para voltar da vila, onde vendia hortaliças, falou decidida, ele voltará cansado e vai desfrutar com muito gosto desta laranja, a menina ficou esperando seu irmão chegar em casa, o rapaz logo apareceu suado muito cansado, ele ficou muito contente com o presente da irmã, mas quando ia descascar a fruta, ele pensou em seu pai e disse, é o nosso bom pai que deve saborear essa fruta, ele é quem trabalha sem descanso no pomar e foi ele que plantou a árvore que deu essa bela fruta. O rapaz foi ao encontro do pai, que ficou comovido e agradeceu o carinho pela lembrança, naquela mesma tarde, depois do jantar, a família estava reunida em torno da mesa, Ernesto agradeceu a Deus pela felicidade que reinava em seu humilde lar, depois ele colocou num prato a bonita, madura e apetitosa laranja e todos puderam se deliciar. Quem me segurou foi Deus com o seu amor de pai, quem me segurou foi Deus com o seu amor de pai, quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com o seu amor de pai, quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado com fé, amargurou meu coração, daí eu quis fugir, da vida desistir. Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus com o seu amor de pai, quem me segurou foi Deus. Deus. Deus não deixou Deus com o seu amor de pai, quem me compreendeu foi Deus quando eu chorei demais. Quando se perde alguém parece que se perde a paz. Ele também chorou quando Lázaro morreu e se compadeceu. Deus não deixou Deus com o seu amor de pai, quem me segurou foi Deus com o seu amor de pai, quem me segurou foi Deus com o seu amor de pai. Quem me segurou foi Deus com o seu amor de pai, quem me amparou foi Deus com o seu amor de pai, quem me amparou foi Deus. Quem me segurou foi Deus com o seu amor de pai, quem me segurou foi Deus com o seu amor de pai, quem me segurou foi Deus. seria essa gravidez. Na outra semana já fechou tudo, já parou tudo por causa da pandemia. Aí veio aquele medo, porque de 15 em 15 dias eu tinha que estar dentro do hospital, porque eu tinha que estar fazendo todos os exames, acompanhamento pré-natal, para ver como que ele estava e como que eu estava. Em outubro de 2020, já estava próximo dele nascer. Aí eu perguntei para o médico, eu falei, e agora? O que eu faço, doutor? Precisa marcar cesárea? Ele, calma, calma. Aí todo mundo no meu ouvido, tem que marcar cesárea, tem que marcar cesárea, você não pode ter um parto normal, vai te dar crise, vinha aquele medo, voltava aquele medo. Quando chegava meia-noite, eu ligava no programa do Dalsiris, ou eu estava assistindo o jornal, aí ele começava o programa, e ele começava com as orações, aí eu começava ali, Dalsiris, intercede por mim, intercede pela minha gravidez, ora por mim, dia e noite assim que ele falava, aquela mãe que está grávida, põe a mão na sua barriga, parecia que ele estava falando direto ali comigo, parecia que eu estava vendo ele ali, falando direto comigo, e aquelas orações dele me fortaleciam, aquelas orações dele, meu esposo trabalhando, e eu ali orando com ele, aquilo ali me animava, aquilo ali me fortalecia. No dia 20 de outubro, por volta de 1h30 da tarde, a bolsa estourou. Quando chegou lá no hospital, na hora do parto dele, começou a fechar o tempo, e veio aquela chuva de pedra, que fazia tempo que não chovia aquela chuva daquele jeito. E eu comecei a orar para a Nossa Senhora do Bom Parto, durante o parto dele, fiz a novena, tudo. Quando foi 4h10, ele nasceu totalmente, no parto normal, não me deu ataque epilético nenhum, ele nasceu com toda a saúde, fizeram o exame de pezinho nele, me entregaram os resultados, tudo. Ele veio com toda a saúde, e ele está aqui, ele tem dois anos, hoje ele está com dois anos, e ele é uma bênção. Hoje, o meu filho, a animação dele é o programa do Dalsídio. É o programa das 11, é o programa das 4, ele quer um abraço também do Dalsídio. Quando o Dalsídio abre os braços, ele também quer aquele abraço do Dalsídio. Porque eu sozinha, eu não ia conseguir. Eu só ia conseguir com a fé da rede de vida do Dalsídio, do Padre Rodolfo, do meu padrinho, do meu esposo também, que a gente, ele falava, vamos orar, nós dois, vamos fazer uma oração, nós dois, pelo nosso filho. Muitas noites ele chegava em casa, ele vinha com medo, assim, vamos fazer uma oração, nós dois? Aí, aquilo me animava, aquilo me ajudava a caminhar, né? A rede de vida, para mim, ela é tudo. Em todos os momentos de dificuldade, de alegria, eu volto na rede de vida. Se eu estou com dificuldade, eu volto para pedir. Se eu estou com alegria, eu volto para agradecer, como o Dalsídio sempre fala. Você tem alguma coisa a agradecer a Deus? Agradeça. Não desistam das suas vidas, não desista por causa da sua doença, por causa do seu problema de saúde, não desista. Deus está com você, você nunca está sozinho, creiam. Deus está com a gente, Nossa Senhora está com a gente, Nossa Senhora é do bom parto. Independente do seu problema, não desista. Além do seu problema, há um Deus maior que o seu problema. Deus está com a gente, Nossa Senhora é do bom parto. Deus está com a gente, Nossa Senhora é do bom parto. Você revela uma pureza de coração, de alma. Seu coração agrada muito o coração de Deus. E você diz assim, Dalsídio Cristo. Deu tudo certo. Por todas aquelas mães que estão nesse momento grávidas. Coloca a mão assim, ó Nesse bebê aí Que tá aí na barriga Pede a Deus por ele Senhor, vem Cuidar dessa criança, desse bebê Vem cuidar da Diana, Jesus Dá saúde a essas mães E a essas crianças Diana Esse abraço é seu, filho Com todo o amor É um tempo Uma nova canção Recebe do Espírito Uma nova unção É um nome É um nome Cantar em Deus Uma nova canção É um nome Recebe do Espírito Uma nova unção Uma nova unção Sozinhos Sozinhos Abandonados E Deus foi cuidando E me falaram Que Deus te abençoe Jorge Luiz Obrigado Obrigado José Carvalho Muito obrigado Cecília Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Eu quero agradeço Eu quero agradecer A Lizete Oh Lizete Você nos ajudou Lizete Adquirindo meu livro A Bíblia Como você nunca viu Nunca leu Tá aí Obrigado Lucima